Para quem não ouviu essas torres tocando, com dois drives de 6 e 1 médio em cada uma, vou colocar a música que tem a muito grave, a Vacante, com sinal tochado, ou a câmera vai distorcer, mas vai ter noção que tem um gravão do cão a caixinha. Vamos soltar o play aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, deu para notar que tem uma pressãozinha meia nervosinha a caixa, tá? Essa daqui é 90 dB 1W, 4 ohms, 120W RMS cada caixa. Beleza? Show!